Fala, galerinha! Tudo beleza? Eu sou o Fabrício Piccoli, estou começando aqui mais um vídeo para o seu, para o meu, para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos! Galerinha, como é que vocês estão? Tudo belezinha aí? Tudo certinho? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Galerinha, hoje, terça-feira, vamos iniciando fazer um vídeo aí para vocês, espero que vocês gostem. Obrigado aí a todos que estão se inscrevendo, muito obrigado mesmo. Gente, de ontem para hoje eu ganhei mais de 50 inscritos, nunca aconteceu isso, não sei o que está acontecendo. Tenho que agradecer a vocês, vocês estão, acho que, gostando dos vídeos, as visualizações estão subindo. E hoje, de ontem para hoje, mais de 50. Obrigado mesmo, obrigado a todos, só tenho que agradecer. E todas as perguntas aí que o pessoal está mandando, estou respondendo, o pessoal está gostando, tá bom? E se você também não gostou de alguma coisa, pode comentar, pode falar, estamos aí para aproveitar, tá bom? E lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal aí, deixe o like, ative o sininho para quando a gente postar vídeos, você ficar por dentro dos conteúdos que a gente posta, tá bom? E se você tiver algum conteúdo que queira que a gente está postando, mande nos comentários, mande no privado, pode ficar à vontade, beleza? Beleza? Galera, hoje vamos fazer um vídeo aqui, vou usar até a minha esposa que está como câmera-man aqui. Eu vou, agora eu tenho câmera-man, galera, então eu vou ficando chique, youtuber chique. É, vou fazer o que? É um caputino da beleza, que a própria farmácia de manipulação diz, né? Que é o caputino da beleza. Beleza? E a gente recebeu esse pequeno brinde aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui é o caputino da beleza, deixei aqui a xícara, né? E a colher, que a gente mexer, beleza? Vamos tirar um print, faz... Tá vendo isso aí, tá vendo isso aqui, ó? Não tem um botãozinho aqui? Fora de parar o vídeo, o outro. Você aperta, ele vai tirar um print. Tá. Não, de mim, de tudo, é assim. Pronto, ele não é o caputino. Não, não aparece? Não aparece. Tá, já tiramos o print da capa, vamos ver se ficou bom, porque a gente usa. Então, esse caputino é o caputino da beleza, como diz a própria farmácia, né? Então, pra que que esse caputino é tomado pela manhã? Tem vários jeitos de ser tomado, você pode fazer, esquentar a água, mexer e tomar, pode colocar naquelas máquinas de fazer caputino, vários tipos. Pra que que ele serve? Ó, tá vendo aqui, ó? Vamos ver se vai dar pra focar bem a fórmula dele. Aqui já tá o nome da farmácia, que é Bifarma de Paranavaí, tá bom? E aqui, ó, ele tem o quê? Ele tem ácido e... Tá dando pra enxergar direito? E alurônico. Ele tem cacau, ele tem o caputino, ele tem colágeno, ele tem colágeno brisado, tem várias coisas. O flash ficou meio ruim aqui, tô me enxergando muito bem. Mas aí a própria pessoa falou que é o caputino da beleza, por quê? Porque ele ajuda desde o couro cabeludo, capilar, até as unhas. E a pele, deixa a pele mais firme, mais bonita, deixa o cabelo mais forte, brilhante, sem estar com os cabelos quebrados. Usando aquelas unhas, as unhas rachadas. Tem vitamina C também junto aqui, que é um antioxidante muito bom. E também tem, como é que fala? Não é tem, ele tem o cacau, né? O cacau também, que é pra dar uma basezinha de chocolate, pra ficar gostoso. E você pode tomar pela manhã. A gente tava fazendo ele na hora de noite, só pra gente fazer um teste, tá bom? Mas você pode tomar ele pela manhã. Uma cliente minha, que é a Sibeli, que ela toma todo dia pela manhã, que ela fala que é o café da manhã dela. Então, isso aqui, o caputino, ele serve pra várias coisas. Tanto pro cabelo, como a unha, pele, rosto. Ele serve pra tudo, galera. É um produto bacana. A Sibeli, não sei se ela vai ver esse vídeo ou não, mas ela já utiliza há muito tempo e ela gosta muito. Agora vamos para o preparo dele. Você deu quantos minutos aí, já, de vídeo? Quatro. Tá bom, né, galera? Vocês assistem bastante. Então vamos para o preparo dele. Vamos esquentar a água primeiro. Isso aqui pode ir no micro-ondas, né? Pode. Você tem um bolacho aqui. Vamos para o preparo dele. Vou colocar um minuto e vinte. Lembrando, galera, que você pode também colocar naquelas máquinas, aquelas máquinas que faz caputino, aquelas coisas. Você, por vez de colocar alguma coisinha, você coloca o pó, também vai dar na mesma, tá? Mas a gente faz assim, o produto tradicional, esquenta a água e tal, mexe bem, toma, que também resolve. E é um produto muito bom para quem não gosta de tomar café da manhã, não tem o hábito, também pode estar tomando esse caputino, que vai ajudar, além de estar ajudando o seu corpo, a sua pele, seu organismo, tudo, vai estar saciando a sua fome ali e tal. Pessoas que também gostam, queiram fazer regime, alguma coisa do tipo, utilizam esse caputino. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o telefone da menina que revende, ela manda direto para vocês aí, tá bom? Não tem contato muito com a gente, manda direto para vocês, tá bom? Vou deixar aqui, que ela pediu para deixar o contato dela, tá bom? Da Marcinha, vou deixar aqui na descrição do vídeo. O WhatsApp dela, pode entrar em contato, conversar com ela, não te perdi mais informações, tá bom? Tem sabor, você pode, ali é de cacau, mas você pode colocar outros tipos de sabores também, aí você pode escolher, tá? Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Clorant de vinte já esquentava, né? Já, bastante. Eita, pega! O que puto é demais, galera? Aqui embaixo? Não, embaixo. Isso. Tira, tira outro print aqui, eu quero te mostrar mais ou menos assim, pela bolinha. Só um apertado assim, né? Então tá aqui, vamos preparar aqui assim, tá bom? Tá? Vou abrir aqui o trem. Eu não vou tomar, porque eu não gosto dessas coisas. Tem bairro de lactose também, essas coisas eu não gosto não. Mas a gente vai tomar e vamos ver o que que ela vai achar. É, o cheiro não é ruim, não. Minha mão, eu acho que eu fiz uma bagunça aqui, mas tudo bem. Mas a gente já vai ter limpa. Filma aqui, Jean. Aqui, ó. Aqui em cima. Ó como é que ficou. E agora eu vou tá mexendo. Tirou outro print aqui pra mim assim, tipo mostrando aqui o que tá pegando aqui? Tá pegando. Acho que foi. É o cheiro de caputino mesmo. Mas esse aqui é caputino. Só que a gente faz tradicionalmente. Tem gente que tem aquelas macros. A Sibélia falou que faz assim também. Eu perguntei pra ela. Tá quente, ó, bebê. Coloca, não coloca tanta água, né? Coloquei água até aqui, mais ou menos. Eu estico, tá bom? Mexe bem. E agora, me dê aqui a câmera. E agora vamos... A Jennifer aqui vai tá provando o nosso caputino. Acho que tá quente, peraí. Tá quente? Vou, peraí. Mas o que você achou do gosto? É um clé bom. É um caputino sem açúcar. Pra quem gosta de muito doce, né? Eu gosto das coisas bem adoçadas. É sem açúcar, mas é bem gostoso. Achei que não ia ser legal. Então, galerinha, esse é o caputino pronto, depois pronto. Como eu falei, você pode fazer assim, pode fazer nas máquinas, né? A gente tá com a boca queimando ali, ó. Lá, ó. E pode fazer na máquina. É um negócio muito bom pra você tá usando durante a manhã, tal, no café da manhã. De noite não é muito bom, porque pode, né? Às vezes até tirar o sono, alguma coisa do tipo. E como eu falei, faz bem pra tudo. Desde a pele do cabelo até a unha do pé. Beleza? Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Curte o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E tamo junto!